Dia 28 de setembro de 2013, sábado, visitando o Museu Histórico Nacional, localizado na Praça 15. O Museu Histórico Nacional de Fortaleza, a Museu História Brasileira. O maior museu brasileiro de história criado em 1902 durante as comemorações do Centenário da Independência do Brasil. É responsável pela preservação da maioria das coleções nacionais. Suas edificações remontam ao século XVII e guarda em sua arquitetura vestígio dos períodos colonial, império e republicano. Constituto de Fortaleza de Santiago, casa de trem e arsenal de guerra, formando um dos maiores complexos arquitetônicos históricos da cidade. Vamos embora. Montres, 1948. O primeiro condutor da tocha tirou seu uniforme militar antes de dar o início ao revezamento, deixando uma mensagem de paz após o fim da Segunda Guerra Mundial. A chama olímpica passou por Lausanne, mais especificamente pelo túmulo de Barão de Cobertinho, onde uma homenagem foi realizada ao criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Modelo de Tocha, os Jogos Olímpicos. Modelo de Tocha, os Jogos Olímpicos. Namastado durante a realização dos eventos. Nesse período, suspendiam-se as guerras para que todos os atletas viajassem à Olímpia em total segurança e competissem em paz. Visitando o Museu Olímpico e Museu Histórico Nacional. São várias modalidades. Badminton, remo, atletismo, tênis. Remo, canoagem, tiro. Vale a pena visitar O atletismo está dividido em provas de campo, pista, rua e combinadas Obrigado Aplausos Estamos aqui na aula de atletismo Ali está a foto do bicampeão Ademar Ferreira da Silva Ali está a medalha De ouro de Ademar Ferreira da Silva Num salto triplo em Real Ciclo em 1952 Ademar também cobrou o recorde mundial Da prova que já pertencia a ele Com a marca de 16 metros e 22 Aqui está a sapatilha que ele saltava O atletismo está dividido em provas de campo, pista, rua e combinada Isso aqui é o uniforme da Marro e Malge em Pequim 2008 Na prova de salto em distância Sapatilha de Marro e Malge em Pequim 2008 Quando conquistou a medalha de ouro no salto em distância Com a marca de 7 metros e 4 centímetros Ela foi a primeira brasileira a vencer uma prova individual olímpico A aula do pentáton moderno E eu tenho uma intensa camisa O pentáton moderno é composto por natação, esgrima, hipismo, tiro e corrida As duas últimas formam uma prova combinada Cada prova possui uma pontuação dependendo do resultado de cada atleta A soma do desempenho nas competições de natação, esgrima e hipismo Defende a ordem de largada para a última disputa prova combinada Uniforme de Ieda Marque na conquista da inédita medalha de bronze em Londres em 2012 Primeira medalha no último dia dos jogos Iane Marque mostrou garra e perseverança para conquistar a medalha de bronze A primeira do Brasil no pentáton moderno Show! Todo atleta sonha em conquistar uma medalha olímpica Mas nem sempre foi assim A premiação aos vencedores da primeira edição dos jogos sem antenas Em 1896 era bem difícil daqui que conhecemos hoje A medalha de ouro ainda não existia E os campeões recebiam a de prata Todavia os objetos de maior desejo dos primeiros colocados Era o diploma e a coroa de ramos de Oliveira O segundo colocado levava uma medalha de bronze E o terceiro assim como os demais atletas Levava para casa uma medalha de participação Com o tempo as medalhas de premiação de ouro, prata e bronze Passaram a simbolizar a classificação que conhecemos hoje Já de participação passou a ser entregue a todos os atletas olímpicos Independente de sua colocação Em Tóquio em 1964 O COI criou a medalha PR de Cubatim Concedida em situações excepcionais Primeiro nas que aplicavam os ideais dos jogos olímpicos Em situações adversas É o caso da Maratona de Masculina em Atenas em 2004 Quando o brasileiro Wanderly Cordeiro de Lima Concluiu os 42.195 metros Mesmo após ser prejudicado por unilandês durante o percurso Wanderly liderava a prova quando o padre invadiu a pista E rastrou para fora Mas assim mesmo quando tinha uma corrida E terminou em terceiro lugar Com a extremidade de bronze O atleta é o único do país E um dos sete em todas as histórias do jogo Ter recebido a honraria Medalhas de participação de todos os jogos olímpicos Atenas em 2004 Paris em 1960 Saint-Louis em 1904 Londres em 1908 Estocolmo em 1912 Antuérpia em 1920 Paris em 1924 Amsterdã em 1928 Los Angeles em 1932 Berlim em 1916 Londres em 1948 Helsinki em 1952 Melbourne em 1956 Estocolmo em 1956 Roma em 1960 Tóquio em 1964 Cidade do México em 1968 Monique em 1972 Montreal em 1956 Moscou em 1980 Los Angeles em 1984 Seul em 1988 Barcelona em 1992 Atlanta em 1986 Sydney em 2000 Atenas em 2004 Pequim em 2008 Londres em 2012 E só falta o Brasil Agora em 2016 Atenas em 2006 Os mascotes Dos Jogos Olímpicos CID 2000 Atenas em 2004 Pequim em 2008 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 Barcelona 1992, Moscou 1980, Montreal 1976, Múnich 1992. Jogos Olímpicos do Rio 2016, será de 5 a 21 de agosto de 2016. Aqui está as instalações, os esportes, os voluntários, aqui está o mapa de tudo que vai acontecer aqui no Rio 2016. Aqui na região da Barra, região de Deodoro, Maracanã, Copacabana. Aqui está a marca do Rio 2016. No Parque do Parque do Parque tem atletismo, ciclismo, maratona. Aqui está o jogo do Parque do Parque do Parque do Parque do Parque do Parque do Parque. Bem, em inglês, focusa em tecnologia, sinatrações com a nível de reação de bronze. Belém? Bucai coragem, revelando minutes.